Final de semana não foi nada bom na cidade de Sapezal Brigas, facadas, vias de fato Pessoas invadindo o hospital Isso aí aconteceu na nossa cidade de Sapezal Infelizmente aconteceu Pessoal encha a cara da manguaça Bebe todas, mais valente do que os outros E acaba nessa situação Soldado Magno, infelizmente Dessa vez o negócio foi mais embaixo Teve facadas, brigas, invasão de hospital O que aconteceu? Então Pavão, a guarnição composta pelo Cabo Honorato Foi acionada onde relataram que havia uma briga Num estabelecimento na cidade, num bar E que de pronto a guarnição deslocou até lá E as vítimas foram conduzidas para o hospital Que posteriormente a guarnição PM foi acionada novamente Relatando que um rapaz adentrou ao hospital com uma faca em punho Ameaçando as mulheres que ali trabalhavam, a atendente E o mesmo adentrou a um quarto e desferiu facadas Nenhum dos pacientes que ali se encontrava Que posteriormente o suspeito saiu correndo, tomando rumo e ignorado Cabo, é o seguinte Para que as pessoas possam entender Começou a briga em um determinado local Uma, uma lanchonete Depois disso ainda foram para o hospital ainda? Isso mesmo Os envolvidos, parentes dos envolvidos lá Quis tomar as dores, né? E um deles invadiu o hospital Vindo desferir facadas a um dos pacientes que ali se encontrava Depois de tudo isso a polícia chegou, como é que foi? Positivo Posteriormente as atendentes ali do hospital Acionou a polícia militar Que ao deslocar até o referido local, né? O hospital Santa Marcelina Colheu informações e as características do suspeito Que cometeu as facadas ali E no local o suspeito deixou cair a bainha Que segurava a faca E colheu informações ali A guarnição do cabo honorato Onde pediu apoio para a atividade delegada Que estava o cabo Leandro Que ambos deslocaram Para ver se conseguia localizar o suspeito Onde logrou o êxito de localizar ele Lá na região do bairro Água Clara É, denominada Cizeiro Que o suspeito ao avistar a guarnição PM Saiu pulando muros E posteriormente foi Foi logrado o êxito de fazer a prisão do suspeito Que o mesmo estava com a faca ainda Do, da tentativa do homicídio Que ocorreu no hospital Soldado Magno O senhor perguntou uma coisa para o senhor Nessa, nessa prisão E até mesmo no hospital Eles disseram que eles eram de uma facção Que ninguém encostasse Que eles eram de uma facção Então Pavão Eles tentaram intimidar a atendente ali Relatando que era de uma facção Chamada Comando Vermelho E eles acharam que ia colocar medo Nas pessoas que ali se encontravam E vindo adentrar Foi no momento que eles deferiram a facada No paciente que estava sendo atendido No quarto Bom, tem alguém preso, soldado? Positivo Ele foi encontrado pela guarnição PM A guarnição Composta pelo cabo honorato E a atividade delegada Composta pelo cabo leandro No quarto